Só pra rapaziada que curtiu aí ó, set mixado 001, só chegar pra cá que agora vai começar o 02 naquele pique hein Alô meu parceiro BT, alô meu padrinho Nego B, liberdade pro meu parceirinho Eupidio porra Que já já tá aí com nós aí quebrando tudo naquele pique Vamos aquecer só com um pedacinho da GELINQ aqui ó, só pra rapaziada que pegou aí ó Só chegar pra cá aumenta o som que o pique é esse porra DJFB! Show Taidão! Ia falar de brabo, esse é o set de engraçados, eu vou falar pra você Esse, esse é o 02, o DJFB, é o 002, o DJFB! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sempre naquele pique, sempre naquela pegada Que as peranha gostam, a rapaziada se amarra DJFB, haha, o sol do escuro, salta as pedrada Deixa as peranha, senta o rabo, senta o rabo, senta o rabo na faca Isso é DJFB, porra! Essa aqui é a menina gosta que é a menina que é a menina que é bem Quem curtiu tá ligado Porque sexo bom é na escuridão Fica pela dia e aguenta a pressão Sexo bom na escuridão Fica pela dia e aguenta a pressão FB, FB, essa aqui as menina gosta E a rapaziada também, quem curtiu tá ligado Manda, manda piloto, meu mano lorê Bota na botão de pra acertar O mano em cima, o mano na barral Emporra, emporra na buceta, emporra, emporra na buceta O Bico J, o HD E o Toninho que mandou dizer O Mandela, tá em festa O Mandela, tá em festa FB, FB, essa aqui as menina gosta E a rapaziada também Quem curtiu tá ligado Para quem vem comandando, a putaria que não vai Para quem vem comandando, a putaria que não vai Tu, ou você já sabe, tu, ou você já sabe Tu, ou você já sabe Esse homem é que é boda, ele está o senhor de nota É do FB, que a novinha gosta Do Nogo Belo, que a novinha gosta DJ Luciano, que a novinha gosta Do DJ Obedio, que a novinha gosta Do DJ Diego, que a novinha gosta Gosta, gosta, gosta E a novinha gosta Gosta, gosta FB, FB, essa aqui as menina gosta E a rapaziada também Quem curtiu tá ligado Esse moleque é foda E a novinha se amarra Tu já sabe Esse é o bandido da praça Esse moleque é foda Esse moleque é foda E a novinha se amarra Ah, tu já sabe Esse é o bandido da praça Ah, tu já sabe Esse é o bandido da praça Pouco velho Pouco velho Pouco velho Quem lembra O bandido tá ligado Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Bota, 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 bota Tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Tudo nela, tudo nela Isso é DJ FB porra Lançando só o que a espiranha quer ouvir DJ FB Seu doidão Ih, fudeu Puta que pariu É o sétimo enqueçado Meu DJ FB Essa porra já explodiu Tá escutando o melhor da favela, caralho? Vem pra cá Vem pra cá Pega essa aí, ó Pega essa aí, ó O melhor da favela tá aqui, caralho Esse é o canal Favela do Roro FB 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 que tá lançando só porcareia nova O moleque tá bravo Ele pra casca-grossa E as peróias sobe em dia Cê fica todo esse querer O DJ FB É o cara do momento O DJ FB É o cara do momento Esse aí é o IG do Youtube Vem se na ICSGM Seria tão igual, né puto? Sempre vira nessa vara Vem buceta 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 Na vara Vem créer Cachata 저hecha Vem hätuk Vem cucu E sarra no meu peru Vem cucu Vem opdı J inches Fudeu, fudeu, as mina, as mina apareceu Fudeu, fudeu, as mina, as mina apareceu Vem a Kelly, vem a Amanda, vem a Lene, Rafaela Vem com essa xereca, vem todas elas Vem com essa xereca, vem todas elas Vem gente, vem Michelle, vem a Dressa Vem casa, vem essa xereca, vem todas elas Vem com essa xereca, vem everyday Vem casa, vem toda ela Tem jeito não, não tem jeito Vem com essa xereca, vem com essa xereca, vem todas elas Encaixa ela na minha piroca Encaixa ela na minha piroca Encaixa ela na minha piroca CJFB, só lanchando很多 leva DJ ST pra lá, DJ ST, vamos! Quer balinha? 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 Deus já, Deus já sabe o resultado, vai ficar embrasadona, vai pular, vai quicar, em cima da anaconda, vai pular, vai quicar, em cima da anaconda, chapadinha de balinha. Vai ser pirocada de frente, vai ser pirocada de lado, vai ser pirocada de esposta, vai ser pirocada de... Chapadinha de balinha? Vai ser pirocada de frente, vai ser pirocada de lado, vai ser pirocada de esposta, vai ser pirocada de... Esse é DJ FB, porra, lançando só o Gatsbillet, quero ouvir, DJ FB! Brincou, brincou com o peru, olha o que que aconteceu Ela engravidou e fala que o filho é meu Brincou com o peru, olha o que que aconteceu Ela engravidou e fala que o filho é meu Mas eu usei camisinha e ela não estourou Essa filha da putinha só pode tá de caô Ela tá de caô tá, ela tá de caô tá, ela tá de caô tá Eu vou fazer DN Ela tá de caô tá, ela tá de caô tá, ela tá de caô tá Eu vou fazer DN Embalha o IG do Youtube, os alemão feita, feita pra caralho porra GG AFB Show my girl GG AFB tá na área de final GG AFB, amor Tati 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 T A Mayara é foda, a Marissa é foda, cê tá com vontade, em cima da piroca Cê tá com vontade, em cima da piroca, a Renata é foda A Paulinha é foda, a Duda é foda, Adriana é foda, a Raquel é foda Cê tá com vontade, em cima da piroca Cê tá com vontade, em cima da piroca Sentando na pica, suando na pica, gemendo na pica Ficando na pica, sentando na pica, suando na pica Isso é DJFB porra, lançando só o que a espiranha quer ouvir Olha o DJFB, salto pancadão porra Vem escutar o melhor da favela caralho Vem pra cá, vem pra cá, pega essa aí ó, pega essa aí ó O melhor da favela tá aqui caralho Esse é o canal, favela do ouro Passou na frente do envolvido, do cara que anda comigo, te leva pro mau caminho Ô novinha de 14, vai fuder com o bode todo Vai dar pra mim se beber, e pro DJFB Por que tu não mostra a pose, mente pra mãe e pro pai Que nem se sabe o que tu faz, trazendo as amiguinha pra fuder naquele Vai transar com a tropa toda, vai ficar até de manhã Tu vai virar até fã, quando vir pra Santa, é putaria Arranco o cabaço das virgem, é putaria Com a tropa em Santa, é crime, é putaria Arranco o cabaço das virgem, é putaria Com a tropa em Santa, é crime, eu falei, 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 falei Piranha vou te dizer, aqui em Santa, é crime e quem toca é o FB Vem aqui pra Santa, é crime e quem toca é o FB Tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não, a tropa da colina é só moleque brutal Tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não, a tropa da colina é só moleque Eu goberno dançou, pra você mais uma Sou a piranha, feira da puta Sou a piranha, feira da puta Então vem mulher, então vem mulher, então vem mulher, então vem mulher Vem com a Santa, é reca, ferra da quantia, representa Capa É um barrão, é um maldice, é um saco, aqui é um rossene biological É um novo guerra Vem com a Santa, é couldaria,quiera Tител desde cansado, com a Jesper hat Vem com a nada Próximo Diz Pichu Ela não me quer mais, pensa que eu vou chorar Tu só deu o motivo pra tua colega me dar Ela não me quer mais, pensa que eu vou chorar Ela só deu o motivo pra amiga dela me dar Mas cedo ou mais tarde tu vai ficar sabendo Que é a sua colega, sou eu que tô comendo Mas cedo ou mais tarde tu vai ficar sabendo Que é a sua colega, sou eu que tô comendo Vou chamar mais uns amigos pra comer as colegas Tapa na cara pro chão dos cabelos, repau, no céu da porra Tapa na cara pro chão dos cabelos, repau, no céu da porra Vai ser velho, cara esguido, bebe leite Tapa na cara pro chão dos cabelos, repau, no céu da porra Vai neném, calombado, vai Iago, vai Andrei Tapa na cara pro chão dos cabelos, repau, no céu da porra Tapa na cara pro chão dos cabelos, repau, no céu da porra Olha pra trás, olha pra trás, vai sensualiza Vai desce, desce em cima da pica, vai sobe, sobe em cima da pica Desce na pica, sobe na pica, sobe na pica Desce, 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 desce É da tropa do Tietê, Menor Rebel do Nefoto É da tropa do Tietê, Menor Rebel do Nefoto Tá de H, o Entel do Rodo É da tropa do Tietê, Menor Rebel do Nefoto Tá de H, o Entel do Rodo Tá de H, o Entel do Rodo É o comentário das meninas, o mais querido por elas Pão na Tietê, pão na Tietê, pão na Tietê, pão na Tietê, pão na Tietê Tem com a porra da Sereca, tem com a porra da Sereca Que o complexe eu tomo a doma Tem com a porra da Sereca, tem com a porra da Sereca Tem com a porra da Sereca, que o complexe eu tomo a doma Viciar DJ FB, porra! Lançando só o que a espiranha quer ouvir DJ FB! São Taitão! Tem com a porra da favela, caralho Vem pra cá, vem pra cá Pega essa aí, ó! Pega essa aí, ó! É, ó! Nós que é o treinos, é o trio e o G dança Passa pra cima, entendeu? Deu um peito rodo, mulher! Traz amiguinha de vocês! Porque aqui na praça essa é tropa do pó de três Bebe leite, te quer! Calombada quer também Tu vai fuder com o tambinha, tu vai fuder com o neném Vem de longe aqui pra praça Só pensando em putaria A tropa do pó de três Come tu e tuas amiga Calombada quer fuder Tambinha quer cachorrada É tropa do pó de três Que te pegue, taca vara É tropa do pó de três Que te pegue, taca vara Taca, 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 vamo Olha o DJFB, sal do pancadão, porra Vícia DJFB, porra Lançando só o que a espiranha quer ouvir Vem escutar o Goiânia, favela, cara Vem pra cá, vem pra cá Pega essa aí, ó, pega essa aí, ó As meninas do Andares, as meninas do rodo Taca o fogo, taca o fogo, taca o fogo no rabo As meninas do Andares, as meninas do rodo Taca o fogo, taca o fogo, taca o fogo no rabo Taca o fogo, taca o fogo, taca o fogo no rabo Vem pra instigar, bota shot em um cu Pra instigar, pra instigar, instigar vagabundo Vem pra instigar, bota shot em um cu Pra instigar, pra instigar, instigar vagabundo Aí não tem jeito, meu coração é fraco Fica de quatro, fica de quatro que eu te taco, te taco DJ FB, show deitão Tá bolada nessa porra, terminou com o namorado Vem pro baile da macola procurar os cara bravo Ficou embrasada só pensando em putaria Taca a calcinha pro lado, come ela a rodelinha Taca a calcinha pro lado, come ela a rosquinha Taca a calcinha pro lado, come ela a rodelinha Taca a calcinha pro lado, come ela a rosquinha Puta, puta que pariu Vem com as amiguinha Dá pro mano bob e pro meu mano rosquinha Puta que pariu Vem com as amiguinha Dá pro mano endo e pro meu mano capetinha Puta que pariu Vem com as amiguinha Dá pro júnior um pouco se amarra e putaria Taca uma agulha é putaria E antes se é que elas gostam Vem pra tropa do coroa Esse é o bonde da macola Taca uma agulha é putaria E antes se é que elas gostam Vem pra tropa do coroa Esse é o bonde da macola DJ FB, caralho é putaria DJ FB, caralho é putaria A bolada nessa porra terminou com o namorado Vem pro bari da macola procurar os caras brabo Vigora e braçada só pensando em putaria Mas essa calcinha colar Come ela roguerinha Mas essa calcinha colar DJ FB, caralho é putaria Essa novinha tá demais Que é o júnior um pouco mano De 13 tá mamando e de 14 tá fudendo De 13 tá mamando e de 14 tá fudendo Tá de casa vem furrudo Urbano de tiro se envolvendo Tá de casa vem furrudo Urbano de tiro se envolvendo Tá de casa vem furrudo Mais brabo que um g2 Sem brabo Ainda tá pra esse beguinho Vem pra macola pro bode não bota fogo Vem pro bari da macola É dupla da putaria O rodelinha e o rosquinha É o rei da piranha Come sua buzeta E braçadão de lança Come sua buzeta E braçadão de lança Olha o DJ FB Salto pancadão Porra Isso é DJ FB Porra Lançando só o que a piranha quer ouvir Tem jeito não Porra Não tem jeito É aqui É aqui mesmo Caralho Pega aí Pega aí Tá doida pra curtir baile Mulher vou passar visão Onde rola a putaria O famoso caldeirão Onde tu vai usar lança E botar pra subir balão Onde no baile Tu esbole E o jogo cada facção O meu mano rodelinha Diaca Travessadão O meu parceiro Rosquinha Diaca Travessadão Diga FB Salão Diaca Travessadão Quanta Marcolão Quanta E com o mano rodelinha Que a putaria vai ter putaria Que a putaria vai ter putaria Tu vai fuder com o rosguinha E com o meu mano rodelinha Que a putaria vai ter putaria Que a putaria vai ter putaria Tu vai fuder com o rosguinha E com o meu mano rodelinha Isso é DJ FB porra Lançando só o que a espiranha quer ouvir DJ FB Seu doigrão DJFB tá na hora, espirão DJFB, amor Deixa o palmeirão, eu vou até lá, cara Vem pra cá, vem pra cá Pega essa aí, ó Pega essa aí, ó Se amarrou no bigodinho, viu a cá atravessadão Aproveitou do embalo, embrasada de balão Deixou nós entrar na mente, quando viu foi pra suíte Os caras jogam sujo, dando tratamento O mano Bob é foda, por quem tem a mentir do crime O Júnior Bob é foda, por quem tem a mentir do crime O mano Wander é foda, por quem tem a mentir do crime Ela veio pra macola, viu, o bode não resiste O Bido é foda, por quem tem a mentir do crime Mano Roskin é foda, por quem tem a mentir do crime O Rod 일단 é foda, por quem tem a mentir do crime Nós é máquina, porra Máquina de fazer set O Red J universes, eu erада, porra Lançando só o Vespiné, quer ouvir Tem jeito não, não tem jeito Nós é máquina, porra É aqui, é aqui, merda Pega aí, ó Pega aí, ó DJ FB Isso é DJ FB, porra Lançando só o que a espiranha quer ouvir É o mundo, porra E aí, G-dance Solta suas bravas, solta suas bravas Solta, solta É o terror, porra, tá brincando O piranha se quer vir, pedi o meu mototaxi Aqui na marcola vai rolar a sensagem O poste te taca-bica, rosquinha te taca o pau Vem de pato, piranha pro dejeito, canta não Batoca, pega de jeito, e te bota pra mamar Vai fuder com o mano, chão E com o meu mano, zaza o alazim O lourinho, piranha tá caladento Vai sentando, ó, cuseta Foi pro meu mano, sanguinho, pedro lá Me faz choque, cozinhe Vem de comem, de fato, é meu parceiro, higuinho Vem pro bari, dá uma bola Dá pros caras que são chefe Sarra de neve, sarra de neve Sarra de neve no bico da R Sarra de neve, sarra piranha Sarra de neve no bico da R Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico Vou passar o bico Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vixe, é DJ FB, porra Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vixe, é DJ FB, porra Vixe, é DJ FB, porra Vixe, é DJ FB, só lançando um meteoro DJ FB, só lançando um meteoro Vem pra cá, vem pra cá Pega essa aí, ó Pega essa aí, ó O que é DJ FB? SONIC, 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 SONIC Se tu não sabe quem é o bando Sony O peraia me escanta Ele tá o entebrazado É o meu parceiro doca É da trampa do Titi É da trampa do Titi É da trampa do Titi Que as peraia gosta quando o moleque pá É a peraia subindo? É o biz. É o biz, que a maconha pode ficar à vontade Vai ver baranca por seda, porque nós é de verdade Vai rozar no pau dos cria Vai pagar pro xerecard Vai rozar no pau dos cria Vai pagar pro xerecard Saca, saca, sacanagem Saca, saca, sacanagem É só pirocadão com força Nas que quer levar vantagem Saca, saca, sacanagem Saca, saca, sacanagem É só pirocadão com força Nas que quer levar vantagem Ponte, ponte, pampá Ponte, põe na pampá Ponte, ponte, pampá Ponte, põe na pampá Pô moleque aqui do bad eu te come até de manhã Se tu rebola direitinho FB de patrocina Se rebola direitinho, não quero não te patrocina Se rebola direitinho, o que nem te patrocina Se rebola direitinho, eu tenho que te patrocina Se rebola direitinho, é natinho te patrocina Se rebola direitinho, vou natinho te patrocina Se rebola direitinho, vou da paz te patrocina Rebola, 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 rebola Se rebola direitinho, cara de medo patrocina Se rebola direitinho, o gol vai te patrocina Isso é DJFB, porra, lançando só o que a espiranha quer ouvir DJFB, seu doidão Tudo que o IG do YouTube lança vira mídia Exclusividade é só com o IG Vem viciado, vem viciado O MK da Fazenda é o geretão que puxa o bonde E aí mano, o BR, tranquilão no sapatinho É o Scooby, é o Calombada e o meu mano a batazinha Mano, o Cub, o Mano, o Rick Já tá com a pão turbida junto com o Mano, o Tampinha O Pará e o Madinha E aí o pé, bilhete, tranquilão no sapatinho É meu mano, o F.A. e também Mano, o Dardy O Hitmo tá doido, bota a cara, experimenta É o meu mano, o Didi e o Al Qaeda da Fazenda Experimenta, experimenta É a tropa DMK, esse é o bonde da Fazenda Experimenta, experimenta Então não vem, então não vem, então não vem Então não vem, então não vem Isso é DJ FB porra, lançando só o que a espiranha quer ouvir Então não vem, então não vem, chegou a tua vez Fode com um, fode com dois, ou então fode com três Fode com quatro, fode com cinco, ou então fode com cinco Tá doido É o Riu doido Pode com um rosinha, pode com o Mano, o H.J.P. Fode com o Mano e o H.J.P., aomm Pode com o Mano e o W Olha a bota novinha pra poder, olha a bota novinha pra acertar na pica Tem de longe o direto com o rodo, a patroa do dia 30 Pode com o mano da paz, o verbo com o mito a xodá O meu mano bebe leite que vai te dar capiroca Mano na de pegar na rã, que ela vai querer de novo Quem vai te comer de prato é meu mano Júnior Boto Peito da puta que pariu, direto com o rodo pra herda na pica Dá pra tropa, dá pra tropa, dá pra tropa, tô de vida Dá pra tropa, dá pra tropa, dá pra tropa, tô de vida Tu vai sentar, a minha pira quer, vai gostosa Tu vai sentar, a minha pira quer, vai gostosa Dá pra tropa, dá pra tropa, dá pra tripa, dá pra tropa, dá pra tropa, dá pra tropa do dia 30 DJ FB, só lançando o meteoro Vem pra cá, vem pra cá, pega essa aí, pega essa aí A cachorrada, a tropa da marmola E a tropa da praça, o meu mano te vem Junto com o mano de Ujuka, vou voltar com a piroca onde? A pinga da puta, o mano cara de medo Vai tacar nessa novinha, junto com o mano de Uzi E o meu mano coxinha, e a tropa lá da barça Tá de bota pra sentar, não meu mano Que a lombada, o bacone, o M tá O meu mano neném, vai tacar no topuzinho Junto com o meu mano algaida, o M tá e a vatazim O meu mano chureque, eu não posso me esquecer Essa é a tropa da praça, que te bota pra fuder Essa é a conexão, essa é a conexão Vixe, é o DJ, é o que mesmo? Lançando só o pé de piranha, que é o meu DJ, é o que mesmo? Vem lá na fora, piranha, aquele te tacou sem medo Quem te pirou que é o T-Nem E o mano cara de dedo na marmola Piranha, ele tá cacou jeitinho Quem te pirou que é o T-Ujuka E o meu mano Gaguinho vem pra marmola Piranha, jaqueta ou que é a potaria Quem te pirou que é o T-Uzi E o meu mano Rosquinha, na marmola Piranha, ele trata com jeitinho Quem te pirou que é gostoso É a tropa do T-D Aí, eu vou ter que mandar Aí, eu vou ter que mandar Eu conto nele, eu só ponela 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 Ela que ela quer piru Eu vou dar pra ela Ela que é piru Eu vou dar pra ela Vou dar piru pra essa piranha da favela Vou dar piru pra essa piranha da favela Eu sou, eu sou o nego belo Eu quero sacanagem Hoje, hoje eu vou comer As piranha do Andares Hoje, hoje eu vou comer As piranha do Andares Eu sou o nego belo Quero sexo gostoso Hoje, hoje eu vou comer As piranha do rodo Hoje, hoje eu vou comer As piranha do rodo E pra mim não esquecer Bagulho tá gostosão Mas de fora eu vou comer Piranha do Cesarão Música de JFB, porra Lançando só o que é JFB Chão doidão Ela veio de longe pro track pariu Ela veio de longe pro track pariu Direto aqui pra praça Dá pra quem porta fuzil Ela veio de longe pro track pariu Veio de longe pro track pariu Direto aqui na praça Dá pra quem porta fuzil Ela quer a pia Ela quer o calombada Ela quer o neném Ela quer o da praça Ela quer o alcaide Ela quer a vatazim Quer o churek Ela quer o nadinha Ela quer o moncão Ela quer outra guia É o rapaz que tá boladão Vem com a tropa da praça Já fica cheio de intenção Vou te tacar Vou te tacar Vou te tacar O piru Bem devagarinho Vou te tacar Vou te tacar Vou te tacar O piru Bem devagarinho Vou te tacar O piru Bem devagarinho Piranha quer fuder Na onda do bão Piranha quer fuder Na onda do bão DJFB Só lançando o veterano DJFB Seu doicão Vem pra cá Vem pra cá Pega essa aí Pega essa aí Peguei É a quadrilha maluca Que só tem bandido louco Para Cesar de Melo E a Felipe Cardoso É o rodo 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 É o tchucca O tchucca O tchucinho também Dá pro cara de dedo Pro rosquinho de dedo Esse é o IG fascista Caralho é a cara do crime A muita gente sede Quer que doza na cara Ela quer fuder Lança Quer sentar na piroca Então vem ver piranha Com a tropa da Marcona É a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa da Marcona É a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa É a tropa da Marcona Cara de dedo que vai me botar, chuchuca que vai me botar Tinei que vai me botar, rubiano que vai me botar Eu comando chuchuca, cara de dedo e rosquinha Tinei onde o fim, viciou na portaria E vai fudendo, fudendo, os cara que bota o H Na tropa do chuchuca, que hoje vai te bagunçar E vai fudendo, fudendo, os cara que bota o H Na tropa do chuchuca, que hoje vai te bagunçar E não vinha safada, com suponte de engravida Quando ela roda pra tineira, ela sofre por dia a vida Ela faz uma sentida, brinca, uma sentida, brinca, uma sentida DJFB, show dois graus Ali DJFB, salto pancadão, porra Desse jeito que eu tô, eu vou parar na prisão Todo dia que eu acordo, boto pra subir o balão O cheiro ficou na brusa, a fumaça subiu, porra Ô Dudu Borra, rabatola, rabatola Ô Dudu Borra, rabatola Pagou sem deu, 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 Vou comer tua bucetinha, muito louco de balão Pensa no balão que nós fica em brazada Pensa no balão que nós fica em brazada Isso é DJ FB porra, lançando só o que a Espiranha quer ouvir Olha o DJ FB, salta o pancadão, corra Aqui no baile do rodo, vou fuder na colina Pode vir, mas vem sem medo, vem fuder minha pussi Vem tirar aqui, vem sorrir, eu fuder minha pussi É piru, 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 na piranha lá do rodo É piru, 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 na piranha lá do rodo Colina um bolado Isso é DJ FB porra, lançando só o que a Espiranha quer ouvir É piru, que a Espiranha quer ouvir É piru, que a Espiranha quer ouvir E aí mano no chão porra, me fortalece Eu tô precisando pra aliviar o stress E aí titica porra, me fortalece Eu tô precisando pra aliviar o stress E dez, é a maconha E dez, é a maconha E aí pra uma cola pro bandidou plantador Isso é DJ FB porra, lançando só o que a Espiranha quer ouvir Eu tô barças a rando, eu tô barças a rando Com uma pistola encostando É um tentou de vida, fica de incomodado É tropa do lance, é tropa do lance, é tropa do lance, é tropa do lance, mulher vem aqui pro rodo, pode se soltar piranha, porque aqui na marcola, essa é tropa do lança, é Wendel sementinha e meu mano acerola, com mano Felipe, tropa do lança da marcola, e dá dois pirro pro ar, piranha quer cair na rede, na buceta e toca de lança do bico verde, na buceta e toca de lança do bico verde, é tropa do lance, é tropa do lance, é tropa do lance, é tropa do lance. Wendel sementinha que te piroca piranha, mano Felipe, só lança no merda, é tropa do lance, 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 mulher vem aqui pro rodo, pode se soltar piranha, porque aqui na marcola, essa é tropa do lance, é Wendel sementinha e que te piroca piranha, mano Felipe, que te piroca piranha, mano Felipe, que te piroca piranha, DJ FB, que te piroca piranha, DJ FB, seu doidão, isso é DJ FB porra, lançando só o que a do lance. Obrigado.